Obrigado à Global Data por ter possibilitado a realização deste vídeo. Olá, eu sou o Tiago Ramos e no nosso último vídeo vimos a análise ao Moto 360 e hoje vamos pegar novamente neste relógio da Motorola que corre o Android Wear e vamos explorar este sistema operativo da Google para smartwatches e conhecer as suas principais funcionalidades. Este vídeo é então uma continuação do anterior e ao mesmo tempo serve como vídeo independente sobre o Android Wear. Começando pelo mostrador das horas, que é a partir daqui que tudo acontece, podemos manter pressionado o dedo para mudar o mostrador, se bem que no telefone tem muito mais opções de configuração. Por outro lado, se clicar apenas uma vez pode aceder às opções rápidas, definir um alarme, iniciar o cronómetro, ver a frequência cardíaca, o registro de passos, as entradas do calendário e até aceder a uma determinada aplicação. Ou se preferir, pode dizer OK Google e editar um comando. OK Google. Iniciar cronómetro. Uma terceira opção é deslizar para baixo para ver a bateria e definir se quer receber todas as notificações, apenas as prioritárias ou nenhuma, o que se aplica também ao telefone desde que ele tenha a nova versão 5 Lollipop. Depois tem o modo teatro que desativa todas as notificações no relógio e só permite ligá-lo carregando no botão de lado. O módulo solar põe o brilho no máximo e nas configurações pode ajustar a luminosidade manualmente. Finalmente, pode deslizar para cima para aceder aos cartões das várias aplicações e se quiser ver mais detalhes de alguma em concreto, basta deslizar para a esquerda, podendo bloquear as notificações dessa aplicação ou abri-la no telefone. E se quiser dispensar algum cartão, pode fazê-lo deslizando para a direita. E se enganar, tem alguns segundos para voltar atrás e recuperá-lo. Depois basta esperar que surja alguma notificação para interagir com ela, quer seja um e-mail, uma mensagem, um lembrete, uma chamada telefónica, etc. Passando a aplicação no telefone, pode ver a lista de comandos de voz e a respectiva aplicação. Pode ainda definir que notificações quer receber e outras opções do relógio, bem como ver o gráfico da bateria para controlar o console mais. Uma funcionalidade também exclusiva do Android 5 Lollipop é o Smart Lock, que basicamente marca o relógio como um dispositivo feed digno e sempre que ele estiver conectado ao seu telefone, não precisa introduzir o código de desbloqueio, o que é muito prático. E são estas as principais funcionalidades do Android Wear, que está ainda numa fase embrionária, mas que já tem sido adotado por várias marcas. E há cada vez mais relógios com este sistema operativo, o que contribui para o seu rápido desenvolvimento. Por exemplo, o Sony Smartwatch 3 já tem GPS, por isso pode dispensar o telefone quando quiser ir correr e contar os quilómetros com rigor. Por isso será apenas uma questão de tempo até que surjam mais funcionalidades, se bem que serão sempre coisas simples, já que o ecrã é pequeno. Mas a interface é simplista e intuitiva e isso é mais importante, conseguirmos chegar rapidamente e facilmente à informação que queremos. E você, gosta deste conceito de Smartwatches? Funcionalidades gostaria de ver implementadas? Partilhe connosco a sua opinião num comentário abaixo. Queremos ainda deixar um agradecimento especial ao Global Data por nos ter cedido este Moto 360 para testarmos. E obrigado a si por ter assistido a este vídeo. Se gostou, sinta-se livre para clicar em gosto. E se quiser ver mais vídeos sobre a tecnologia, subscreva o canal e fica a parte de todas as novidades. Até o próximo vídeo.